11 de junho está de volta o boletim de hora em hora a Peripê. Mais de 350 barracos continuam ocupando uma praça na zona de expansão de Aracaju. Eles já receberam a ordem de despejo para o dia 7 de julho. Mas a representante da comissão da ocupação novo amanhecer informou que vai resistir. Até lá eles moram em condições precárias e acabam ficando doentes. Nós recebemos uma ordem de despejo para o dia 4 de julho. Não recebemos visita de prefeitura, nenhum órgão público. E estamos aguardando para ver o que vai se resolver até lá. Conforme não seja resolvida alguma coisa, nós vamos resistir. E hoje a tarde da Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar de Defesa da Criança e do Adolescente e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil realizam uma audiência pública com o objetivo de debater soluções para este problema. O Boletim de Hora em Hora fica por aqui e daqui a pouquinho tem mais informações. Até lá! Tchau!